Sony, Game Arts, Konami, Capcom, Atlus. Todas essas empresas produziram jogos de RPG que marcaram uma era de ouro lá no PS1. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar todos esses jogos agora. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. Galera, eu vou ser sincero com vocês. Sempre que tem uma lista que envolve Playstation 1, a nostalgia bate forte em mim na hora de criar os vídeos. Dá vontade de deixar as coisas um pouco de lado e reviver aquela boa fase do Play 1. Mas vamos lá, a gente sabe que naquela época, a hoje Square e Enix eram duas empresas rivais, a Square e a Enix. Muitos daqueles RPGs, como as séries Final Fantasy e Dragon Quest, foram cortesia desses gigantes. Mas eles não são os únicos que ajudaram a impulsionar o gênero RPG. Muitos outros desenvolvedores deixaram sua marca no gênero, produzindo jogos que rivalizavam com as ofertas mais fortes da Square e da Enix. E nessa lista eu vou te mostrar alguns dos melhores RPGs de PS1 que não são da Square e Enix. Então, antes de eu compartilhar essa nostalgia com você, retribui aqui com a sua inscrição. É isso que faz esse canal crescer e faz com que eu continue trazendo esse conteúdo que vocês tanto gostam. Obrigado de coração pelo apoio, galera. Vocês são demais. Bora comigo pra lista. Comparado com os lançamentos de estúdios japoneses, o PS1 não tinha muitos RPGs ocidentais na sua biblioteca. Na época, esses tipos de jogos eram mais lançados no PC, com os anos 90 produzindo alguns dos RPGs mais adorados de todos os tempos. Um desses jogos icônicos até chegou ao PS1, embora como uma versão inferior, né? O porte para PS1 de Diablo não é tão brilhante quanto a versão de PC, mas o RPG de ação é, no entanto, uma experiência para o console acima da média. O lançamento do PS1 incluiu o co-op como substituto para o suporte online e foi bem implementado. Na verdade, Diablo é uma das melhores experiências cooperativas na plataforma da Sony. Esse é outro jogo ofuscado por seus sucessores, chamado Coldelka, que é um jogo que serviu de base para Shadow Hearts, que atingiu o auge em Shadow Hearts Covenant de 2004. Coldelka não envelheceu tão bem quanto seus sucessores, até por conta da jogabilidade que ficou datada. Mas olhando para além do sistema de combate baseado em tabuleiro, Coldelka tem muito a seu favor. Apoiado por cenas em CG de alto nível e trabalho de voz melhor que a média para sua época, Coldelka consegue entregar uma narrativa agradável que faz ótimo uso de seu cenário gótico do país de Gales. Shin Megami Tensei Shin Megami Tensei existe desde o final dos anos 80, com a série spin-off Persona estreando em 1996. Hoje em dia, a franquia JRPG é bem conhecida por seu componente social e apresentação estilosa. Persona 2 está mais perto de um Shin Megami Tensei do que Persona 3, 4 e 5. E isso não é uma coisa ruim. Embora não haja ligações sociais, Persona 2 ainda conta com uma longa e excelente história, que se passa em uma cidade amaldiçoada onde os rumores se tornam realidade. O sistema de combate é envolvente e profundo, a mecânica de invocação do Persona funciona bem e os personagens são inesquecíveis. Se você gosta de Persona e está procurando algo para o seu PS1, Persona 2 é obrigatório. Tales of Destiny Tales of Destiny é o segundo jogo da ilustre série de RPG Tales of da Namco. Tales of Destiny reflete muitos dos itens fantásticos que são vistos como a norma nos primeiros títulos do RPG, como um mundo antigo que é dividido pelo advento da magia, que também coloca alguns indivíduos nobres em uma busca de consertar essa corrupção. Tales of Destiny é estrelado por Stan, um jovem herói otimista que adquire uma espada chamada Dimlos, que é fundamental para consertar os erros que infectam o mundo. O combate viciante e uma história intrincada fazem de Tales of Destiny um ótimo jogo de PS1. Legend of Legia foi desenvolvido por uma empresa chamada Prokion. Cria uma aventura envolvente que se passa 10 anos após o evento devastador, onde uma névoa misteriosa transforma humanos em monstros. Além da história única, o sistema de batalha de Legia é muito mais complexo do que um título de RPG padrão. Em vez de simplesmente atacar, os jogadores têm controle onde atacam e com quais partes do corpo, como o braço direito ou esquerdo. Isso adiciona muito mais estratégia ao título de RPG de ação num ritmo acelerado. O jogo causou impacto suficiente para que um Legend of Legia 2 para Playstation 2 fosse lançado. Vandal Hurtz é um título de RPG tático e encorajador da Konami, cujo sucesso levou a uma sequência e a um título prequel. A história de Vandal Hurtz aborda ideias típicas que são vistas em RPGs, como uma terra que sofre com a corrupção política e um partido de oprimidos, uma equipe de oprimidos que estão desesperados para mudar o mundo. O combate e os ambientes do jogo são onde Vandal Hurtz briga muito. Os efeitos dos efeitiços são incríveis e existem 7 classes diferentes que podem ser utilizadas para dar corpo ao grupo de protagonista. Esse é um RPG tático que vale a pena. Breath of Fire 3 da Capcom é um grande passo em frente para a série devido a sua incorporação de gráficos 3D e dublagem. O jogo continua a busca de Ryu para entender seu povo, que pode se transformar em dragões. O combate é excelente, mas o jogo é único no sentido de que não há um grande antagonista, com ameaças e missões menores constituindo a maior parte do jogo. É certo que alguns acreditam que Breath of Fire 4 é o jogo superior da franquia, mas o título em grande parte reinicia o enredo da série, enquanto Breath of Fire 3 atua como uma conclusão bem adequada para os dois jogos anteriores. The Legend of Dragoon é um dos maiores empreendimentos do Playstation 1. O jogo estava em desenvolvimento há mais de 3 anos, com um orçamento aí na casa de 16 milhões de dólares e uma equipe de mais de 100 pessoas. Esse nível de mão de obra resulta em uma combinação deslumbrante de design gráfico e de som. As misturas de jogo tendo ataques em tempo real com combate por turnos cria um tipo de combate emocionante e ainda faz a sensação de um jogo que ficou perdido pela Sony lá no PS1 e que poderia muito mais. Dart, o protagonista de Legend of Dragoon, tornou-se um herói icônico para o Playstation e quem sabe um dia a gente não reveja ele por aí de alguma forma, né Sony? A gente precisa dessa moral. Wild Arms é um RPG de Playstation influente que muitas pessoas perderam porque foi lançado tão perto de Final Fantasy VII que obviamente tomou todos os holofotes para si, né? Wild Arms pega vários clichês do tema Velho Oeste em uma história épica que deixa o destino do mundo em perigo. Wild Arms se destaca pelo fato de que a maior parte do jogo é apresentada em um design 2D convencional, mas o sistema de batalha muda para um ambiente 3D que abusa dos recursos do Playstation. Wild Arms é um RPG que felizmente deu certo e acabou tendo muitas sequências a mais. Grandia da Game Arts é considerado um dos melhores títulos de RPG de sua época e os conceitos que o jogo introduz como armas e feitiços que são aprimorados à medida que são usados tornaram-se convencionais nos RPGs modernos. Também deixa de lado os encontros aleatórios com inimigos que são claramente visíveis no mapa. Grandia examina um mundo que se fragmentou com a crescente presença da tecnologia e coloca seus heróis para descobrir uma lendária civilização perdida que os militares também estão tentando e determinados a localizar. Grandia também é um dos títulos 2D mais bonitos para o Playstation e não é apenas ele, bem como sua sequência, são obrigatórios para os fãs de bons RPGs. A série Lunar começou no esquecido Sega CD e este título remake foi lançado pela primeira vez no Sega Saturn. No entanto, Lunar Silver Star History Complete é amplamente considerada a melhor versão do jogo, uma vez que leva tudo desde o lançamento do Sega Saturn e refina o pacote ainda mais. Este RPG adiciona ainda mais personagens, cenários e sequências FMV exuberantes para o que já é um jogo impressionante e aprofundado. Alex, um humilde herdeiro do título de Dragon Master, é um protagonista fantástico e as provocações que ele tem de vencer para manter o mundo seguro são genuinamente cheias de suspense. Mais um clássico do PS1. A série Star Ocean não é tão popular quanto Final Fantasy, mas é indiscutivelmente ainda mais profunda em muitos aspectos. The Second History é o ápice da franquia e se passa em um mundo notável que se inclina mais para a ficção científica do que para a fantasia como inspiração. O uso de mecanismos de ação e combate em tempo real garante que o combate seja envolvente e o título continue trazendo os jogadores de volta devido aos vários finais diferentes que são possíveis, bem como aos dois personagens principais diferentes que podem ser controlados ao longo da aventura épica. A série se mantém viva até hoje, com novas versões sendo lançadas, então vale muito a pena jogar. A série Final Fantasy é cheia de charme, a gente sabe, mas ela e todas as outras séries realmente precisam circuvar a ambição de Suikoden II. A série de RPG da Konami não prioriza estéticas como os gráficos 3D e em vez disso dedica seu tempo a uma história profunda e completa de reviravoltas e surpresas que vão realmente ressoar com o público. Suikoden II também apresenta mais de 100 personagens que podem ser recrutados, 40 dos quais são jogáveis, o que ainda é um feito técnico que é praticamente incomparável até mesmo em relação aos RPGs da geração atual. Castlevania da Konami produziu mais do que algumas obras-primas, e Symphony of the Night pode ser considerado o melhor da franquia. Optando por não abraçar o movimento 3D que veio durante a era PS1, Symphony of the Night oferece um RPG de ação 2D com visuais que resistiram e envelheceram muito bem, uma trilha sonora imbatível, fundos de cair o queixo e jogabilidade que ainda é uma alegria para a gente experimentar mais de duas décadas após o lançamento do jogo. Symphony of the Night representa o PS1 no auge de seus poderes, um RPG de tão alta qualidade que o gênero tem lutado constantemente para superá-lo. Meus caros, falar de jogo do PS1 é sempre bom demais, sensação legal poder relembrar todos esses títulos, galera. Mas agora me conta aqui, qual desses ou qual outro RPG para você está entre os melhores? Lembrando que não vale título da Square e da Enix, hein? Conta aqui embaixo nos comentários. E claro, se você chegou até aqui, gostou do vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal, senão você vai perder mais conteúdo desse legal e nostálgico que toda semana eu trago aqui. Valeu demais pelo apoio, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Um forte abraço e até o próximo vídeo.